E olha só, uma força-tarefa formada pela Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal percorreram hoje pela manhã depósitos de sucatas em Franca. Põe no ar. Esse depósito de sucata, que funciona há dois meses na região norte, foi um dos alvos da operação. O local foi vistoriado pelos fiscais. Nenhum produto de origem lista foi encontrado, mas o proprietário não tem um alvará de funcionamento. Foi constatado que ele não possui as licenças dos órgãos competentes e encontra-se em condição de risco por não ter o sistema de combate a incêndio. Isso foi constatado. Está organizado, nós não encontramos vizinhança próxima aqui que pudesse agravar a questão do risco de incêndio e a incolumidade pública. Por isso, nós vamos optar aqui por fazer um alto de infração, dando um prazo para ele poder regularizar a situação dele. A gente está trabalhando e tentando abrir o alvará, o CNPJ, que é o primeiro passo. Só que aí está funcionando uma... eu perdi minha senha do governo, não estou conseguindo entrar, então estou correndo atrás disso tudo. Então, não está parado, estou tentando correr atrás e eu vou esperar os procedimentos que eles vão passar aí para a gente tentar resolver da melhor forma. A Operação Sucata da Polícia Militar, com apoio da equipe de fiscalização do município e guarda municipal, começou essa semana. O objetivo, combater a receptação de produtos furtados, como fios de cobre. Os fiscais também estiveram nesse estabelecimento próximo à área central. Até agora, quatro depósitos foram fiscalizados e nenhum material apreendido. Alguns foram autuados por documentação irregular. Segundo a Polícia Militar, a Operação Sucata vai continuar nos próximos dias, devido ao aumento de furtos registrados na cidade. Eles furtam esse material nas residências, principalmente construções também. Aí eles queimam a fiação e vendem o cobre, que é um produto caro aí no mercado. E, na maioria das vezes, para utilizar para comprar droga. Com isso, estamos nessas ações para inimir mesmo a compra e o furto mesmo desse delito. Em Franca, o furto de fios tem sido constante na cidade. Criminosos invadem empresas e estabelecimentos comerciais para furtar a fiação. São vários tipos, desde fios de cobre de telefonia, energia elétrica, entre outros. A polícia tem intensificado os trabalhos para inibir esse tipo de crime. É um trabalho importantíssimo, gente. Não só aqui em Franca, né? A gente já mostrou várias vezes aqui no Balanço Geral o constante furto desse tipo de material. E aí o que esses caras fazem? Eles furtam ali a fiação, muitas vezes deixam ali bairros inteiros, sem energia, sem serviço de telefonia, sem serviço de internet. Aí eles queimam a proteção ali do fio, chega no depósito ali de sucata, vende, pega o dinheiro e vai fazer o quê? Vai comprar droga. É sempre assim, é sempre assim. Então, está de parabéns aí a polícia militar, a vigilância sanitária, a fiscalização, fazendo esse trabalho para coibir esse tipo de crime. A gente mostrou há uns meses atrás aqui que a polícia civil também reuniu todos os donos de depósitos de sucatas aqui em Franca, aqueles que estão cadastrados, regularizados, para falar, ó, a partir de agora, se durante uma fiscalização foi encontrado qualquer tipo de material, não só o fio de cobre, mas qualquer tipo de material sem nota fiscal, vai ser autuado aí por furto qualificado. E aí não tem fiança, gente. O furto qualificado, aí vai para a cadeia, vai responder sim na justiça. Então, parabéns pelo trabalho, é um trabalho que deve continuar, teria que ser feito diariamente, né? Claro que a gente sabe que muitas vezes a estrutura, né, da polícia, da guarda civil, da vigilância não suporta isso. Mas o ideal era fazer esse trabalho todos os dias até parar, né? Porque se tem quem furta, é porque quem tem quem compra. Se não tiver quem compra mais, essas picaretas param de furtar, né?